Como é que você pode ser uma pessoa mais simpática, mais carismática e de vez por todas parar de afastar as pessoas aí ao seu redor? Inclusive novas pessoas, pessoas que você poderia conhecer, pessoas que poderiam contribuir na sua vida e simplesmente porque tem algumas coisinhas que você não faz ou outras que você faz e que não são tão legais assim, você acaba aí afastando as pessoas ao seu redor. Primeiro comportamento, primeiro, 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 primeiro comportamento que eu quero te falar é dê ouvidos às pessoas. Dica número dois, chame as pessoas pelo nome. Técnica número três, expressão facial e postura, ou seja, a sua linguagem corporal. Enquanto você conversa com uma pessoa, como é que é a sua postura? Como é que é a sua linguagem corporal? Algumas pessoas, quando elas estão muito focadas no que o outro tá dizendo, ela pode fazer uma careta assim, tipo, sabe? E o outro pensa, bicho, tá bravo comigo, não tá gostando do que eu tô falando. Porque cada um interpreta de um jeito. Então, cuidado com a sua postura, com a sua expressão facial, porque a outra pessoa vai fazer uma interpretação da sua linguagem corporal. Técnica número quatro, fale do outro. As pessoas adoram falar de si mesmo, adoram. Então, faça perguntas que o outro fale dele. Deixa eu já fazer um PS aqui. Você tem que ter, assim, uma conexão genuína, porque senão vai aparecer um inquérito. De onde você vem? O que é que você faz? Há quanto tempo que você está nessa carreira? Me conta, você já desistiu alguma vez dos seus sonhos? Você tem cárie nos dentes? Não, não é inquérito, tá bom? Mas é você fazer perguntas pra deixar o outro falar dele. Eu tenho certeza que isso vai super, uau, funcionar. E aí Música 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 Música